Música DJ do baile tá tocando, solta o tamborzão bolado Que o MC cadão vai ter que dar de papo Escopão, aperta o balão Pra ficar descontrolado Escopão, aperta o balão Pra ficar descontrolado Muito louco e brazado No baile geral dançando o chapadão de espontrolado Muito louco e brazado Muito louco e brazado No baile geral dançando o chapadão de espontrolado Muito louco e brazado Muito louco e brazado Música DJ do baile tá tocando, solta o tamborzão bolado Que o MC cadão vai ter que dar de papo Escopão, aperta o balão Escopão, aperta o balão Escopão, aperta o balão Pra ficar descontrolado Escopão, aperta o balão Escopão, aperta o balão Escopão, aperta o balão Escopão, aperta o balão Pra ficar descontrolado Não, não me controlei Muito louco e brazado Muito louco e brazado No baile geral dançando o chapadão de espontrolado Muito louco e brazado Muito louco e brazado No baile geral dançando o chapadão de espontrolado Muito louco e brazado Muito louco e brazado No baile geral dançando o chapadão de espontrolado Mais uma braba do brabo DJ Pedro Mazil Jogou mais uma Não tem jeito Só couro brabo